Pessoal, uma outra forma interessante de eu detectar a mudança de orientação que eu encontro é não utilizando nada disso aqui, simplesmente usando duas bibliotecas, que é o Window Manager e Display, que são duas bibliotecas específicas da classe View, certo? Olha só que interessante que é. Eu poderia vir aqui, vamos fazer o seguinte, deixa eu pensar como é que a gente poderia fazer. Vamos criar aqui o Window Manager, que é da minha classe View. Está aqui então o WM, vamos botar aqui o Window, seguir o mesmo padrão que eu estou utilizando aqui, certo? Só com o W agora minúsculo, Window Manager, beleza. Então olha só, o que eu vou fazer pessoal? Vou fazer com que ele pegue, então, receba o gerenciador aqui de janelas, certo? Então o Get, Window, onde é que estou aqui? Ah, está aqui, entendi. Aqui na verdade ele não está indo porque nós vamos colocar, eu teria que botar isso aqui dentro de um método, certo? E eu não estou aqui, não tenho nada aqui dentro, certo? Inclusive, vamos botar ele dentro do próprio, dentro aqui do meu próprio método de execução aqui, certo? Vamos botar ele aqui mesmo, botar ele aqui dentro, certo? Ou pode fazer assim, certo? Window Manager, receba então, Get Window, ah, veja que agora apareceu aqui, certo? Beleza, porque eu estou dentro do método, certo? E agora eu consigo estar visualizando esses dados. Então para isso agora o que eu vou fazer? Vamos pegar o Display também, Display, Display, colocamos aqui também, Display aqui. Vamos fazer com que ele pegue esse meu Window Manager que a gente criou aqui em cima, certo? E pegue então as configurações de default do display, ou seja, ele vai conseguir captar exatamente as mesmas coordenadas, a largura, a altura, etc. Então pessoal, você pode usar a lógica ou para verificar se é modo retrato ou paisagem. Paisagem, pode fazer assim. Então pessoal, veja que a gente vai fazer duas formas totalmente diferentes. Uma é essa aqui, está certo? Onde que eu peguei a orientação, está certo? Beleza pura. E a outra, pessoal, é desta forma aqui, está? Desta forma aqui. Então deixa que eu, o que eu vou fazer é o seguinte, peça aqui comigo. Eu tenho assim, desta forma aqui, o que nós temos? Opa, desta forma aqui nós temos o que? Nós temos um modo retrato, certo? Então se nós pegarmos aqui o nosso celular aqui, certo? Deixarmos ele na vertical, modo retrato. Deixarmos ele na horizontal, modo paisagem. Então se eu estiver no modo retrato, certo? Que seria, no caso, essa forma que está aqui, certo? Agora, modo retrato, significa que a largura, certo? É menor do que a altura. E quando eu estou no modo paisagem, a largura é maior do que a altura, certo? Então usando esse mesmo raciocínio lógico, é muito fácil de se identificar quando é modo retrato e quando é modo paisagem. Então o que eu vou fazer é assim, se o meu display que a gente criou aqui em cima, certo? Eu vou pegar então a largura dele, ponto get, largura seria wide, né? Se a largura dele for maior que o display, ponto get, altura, que no caso aqui é 8, significa o que, pessoal? Se a largura é maior que a altura, significa que eu estou em modo de paisagem, né? Certo? Muito simples, estou em modo de paisagem. Então aqui, eu vou dar aqui um CTRL C aqui, certo? Vou fazer o seguinte, vou dar aqui um CTRL V, orientação igual, e aqui, modo paisagem, certo? Veja que inclusive até, esse aqui está obsoleto aqui. É apenas para você ver que tem mais uma forma de você estar trabalhando com a mesma coisa, certo? Veja que a forma hoje utilizada é essa que eu mostrei anteriormente. Agora só para mostrar então uma forma que também era utilizada e que você poderia fazer, tá certo? Esse cara aqui, e se não... Vamos usar aqui um else aqui. Automaticamente, se não for modo paisagem, certo? Significa que ele seria um modo de retrato, certo? Então, esse aqui era uma outra forma que se utilizava, principalmente antigamente, tá certo? Agora, você aprendeu duas formas de você estar visualizando a mesma informação. Recomendo vocês utilizarem esta forma aqui em cima, tá certo? Onde a gente tem um método aqui, onde pega a orientação e pronto. Sem analisar a altura, sem analisar largura, sem analisar nada disso. De qualquer forma, uma coisinha a mais aqui que vocês acabaram de aprender. Valeu? Um grande abraço, até mais e tchau!